A 14ª edição da homenagem empresário do ano irá acontecer no dia 18 de julho no espaço Berrantão do Parque do Peão No jantar serão homenageadas empresas em 199 segmentos Uma novidade do evento neste ano é que a votação poderá ser feita também pela internet Barretos tem mais de 80 bairros e que tem bairros entruncados, acabam juntando dois bairros Mas todos os bairros receberão a entrevista dos entrevistadores Então nós vamos pegar 1.100 planilhas que serão divididas por bairros Cada bairro, um bairro é 10 entrevistados, outro é 20, outro é 5, mas todos estarão Mas ainda fica aquela dúvida, fica aquele Eu não votei, eu não fui procurado Então a Associação Comercial abriu o site dela www.acibarretos.com.br Basta clicar na pesquisa A população inteira pode opinar, pode votar Que nós vamos somar isso Será estratificado, será montado também E seu voto vai ser somado com essa pesquisa que é a verde Aquele que não recebeu essa pesquisa Pode entrar no site, vai valer normalmente E aí sim abre para todos que queiram apontar Empresário do ano, uma mulher destaque, a empresária destaque 2015 E também as empresas que ela prefere Qual que ela prefere, qual que é a mais popular e o porquê E lá tem como ela responder porquê que ela preferiu aquela empresa A votação termina no dia 15 de junho Será aberta aqui na CIP com a presença da imprensa e dos convidados É aberto, é livre, abre, pode assistir Para ver 15 de junho avisa Mostra, publica e dia 18 de julho a homenagem